O Estação Cultura está no ar. E hoje temos aqui no estúdio cantor, compositor e escritor Vitor Ramil, que lança em Porto Alegre seu novo romance, A Primavera da Pontuação. Também teremos música ao vivo com o duo Trem de Minas, de Rafael Romero e Daniel Stringini. E começamos com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que realiza concerto hoje aqui na capital. Confira na reportagem. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre retorna ao palco do Salão de Atos da URGS para uma boa mostra da tradição musical brasileira e europeia. A noite se inicia com as Baquianas Brasileiras nº 2, de Heitor Villa-Lobos. Na sequência, a ospa interpreta pela primeira vez o Concerto para Noel Rosa, de Radamés em Atali. Fechando a noite, a Sinfonia nº 4, de Robert Schumann, um símbolo do romantismo musical alemão. O maestro suíço Nicola Haus comanda os trabalhos. E como destaque do concerto, o solo do pianista André Carrara. A primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu toco uma parte solista é tocar a música decor. Então o primeiro passo é decorar a peça. E o instrumento solista passa a ter as prioridades da música. Então ele conduz, vamos dizer assim, o grupo. E tudo é feito mais ou menos em função do que o solista está solicitando ao grupo. Por diversas vezes a ospa já esteve sob a batuta de Haus. O diferencial agora é que o maestro foi apresentado à obra de Noel Rosa e se encantou com as composições do Carioca. Para mim foi formidável isto porque eu não conhecia nem o nome de Noel Rosa. E então eu escutei essas três canções e me gostei muito. Realmente, e adeus, eu leio sobre Noel Rosa e eu penso dessa maneira de viver. Um homem que foi conhecido a partir dos 20 anos. Porque a partir dos 12 anos começou já a ir aos cabarei e a tocar, etc. Mas ele conseguiu a fama aos 20 anos e morreu aos 27 anos. Mas, sem dúvida, eu me imagino a vida que pode ter sido por aí por 1930. Esse tipo de gente vivendo uma vida realmente de bohemia, não? E, sem dúvida, tem muita produção porque 250 canções que têm um jeito formidável. Em meio à diversidade do repertório, o regente destaca a importância da educação musical. A gente que tem educação musical, depois mesmo se não vive da música, porque, bom, se necessita que a gente trabalhe em mil coisas em um país, se tem educação musical vai ter algo em sua vida que não vai ser seu trabalho, que não vai ser política, que não vai ser televisão, que vai poder ocupá-lo e que vai dar um sentido a sua vida. O concerto integra as atividades da 31ª edição da Conferência da Sociedade Internacional de Educação Musical, que ocorre a cada dois anos e, pela primeira vez, se realiza em uma cidade da América Latina. E agora vamos falar de literatura. Vitor Ramil lança hoje, às 7 horas da noite, na Livraria Cultura, aqui em Porto Alegre, o seu terceiro romance, Romance, A Primavera da Pontuação. Tudo bem, Vitor? Tudo, tudo bem. A gente tem uma ideia, assim, do início já do romance, que conta a história de um ponto que foi atropelado por uma palavra caminhão. Como é que surgiu tudo isso, toda essa história que envolve este romance? Olha, eu acho que surgiu de, provavelmente, uma conversa nossa em casa, a gente às vezes usa essa expressão, atropelar a pontuação, quando tem um texto mal pontuado. Como a minha mulher é professora e está volta e meia revisando trabalhos e a gente conversa muito sobre esse tipo de assunto, provavelmente algum dia surgiu isso, ah, não sei o que, fulano atropelou a pontuação, olha esse texto, alguma coisa assim. E aí me veio essa ideia, quando falei em atropelar a pontuação, eu logo fui lá e escrevi essa frase. Certa manhã pintou-se um quadro negro, uma palavra caminhão, atropelou um ponto numa esquina de frases. E aí eu comecei a desenvolver. Esse atropelamento desse ponto provoca uma espécie de revolta na pontuação que estava na volta, ali presente e tal, e se transforma num caos social. E aí eu fui... E os personagens são esses, o ponto, o ponto de exclamação, uma palavra? Claro. Eu logo quando tive esse insight, eu logo percebi que o mundo da gramática, a nomenclatura, tudo isso era muito sugestivo. E que eu poderia criar toda uma espécie de fábula falando do homem, de nós, da nossa sociedade, mas se passando num mundo da gramática, da língua portuguesa e tudo mais. Aqui a gente tem a capa do livro, e o livro também tem um projeto gráfico super interessante, em seguida a gente mostra aqui, em que a própria pontuação foi deslocada do contexto da frase, criando estranhamento. Claro, desde que eu entreguei o livro lá na editora, que havia essa ideia de se fazer alguma coisa com a pontuação dentro do livro. Chegou a haver a ideia de coloria, o ponto e tal, e no final vingou essa ideia de fazer o ponto fora da linha, vamos dizer assim, em negrito, maior um pouco, e ficou bonito, graficamente ficou um objeto bonito, e acho que acrescentou, porque a pontuação é o tema, e ao mesmo tempo você está com o objeto na mão, quer dizer, então ficou um livro objeto muito interessante, eu acho. Vitor, duas questões aqui, há romances que se preocupam com a linguagem, outras com a história, e aqui você está meio que fazendo uma fusão dessas duas questões. Acho que sim, até porque eu gostei muito de construir a história, independentemente de ser uma coisa que tem que se desmeta a linguagem, quer dizer, eu estou falando da própria língua, da pontuação, das palavras, de conceitos, da língua portuguesa e tal, mas eu me diverti muito com a trama, é uma história que brinca um pouco com as fábulas, tem rei, tem rainha, é um pouco como uma farsa teatral também, tem muita ação, personagens que entram e saem, traições, muita coisa. E me diverti muito com os jogos de palavras que eu posso fazer, que a gramática me permite fazer todo o tempo, e também com a trama, com o que acontece, sabe, com esses personagens que são super, eu acho, engraçados, sabe. Foi um prazer fazer esse livro, foi muito bom. E o teu processo de criação como é que é? Quando você se dedica a um projeto, vai até o fim, ou deixa uma ideia lá plantada, depois que toma? É, deixa plantar, eu pego, por exemplo, esse livro eu comecei em 2002, né, eu tive esse insight que eu te falei, fiz essa frase inicial, e logo que eu vi, que eu tinha essa, eu vislumbrei o que eu poderia fazer com aquilo ali, eu parti para uma pesquisa, aí eu sabia que essa pesquisa ia ser demorada, que eu ia ter que estudar, que eu ia ter que ler muitos livros, que eu ia ter que reabrir as gramáticas, porque a gente não tem as gramáticas assim, na ordem do dia, essa coisa que a gente estudou no colégio, enfim. Eu sabia que eu ia ter que ter um tempo para voltar para isso, e que eu ia ter que fazer com calma todo esse trabalho. Nesse meio tempo eu fiz dois discos, fiz outro livro, Satolepe, e esse trabalho foi ficando lá. De vez em quando eu ia, fazia, dava uma pesquisada, uma estudava. Aí depois que saiu o Satolepe, então aí eu me dediquei mais ao livro, aí eu comecei a trabalhar mais rotineiramente. Aí todo dia, quando eu não estava viajando por um motivo de show, ou gravando disco, alguma coisa assim, então eu ficava em casa, trabalhando, aí as minhas leituras, que seriam mais variadas, ficaram muito concentradas nesse universo aí que eu ia trabalhar. O livro tem também algumas provocações com o leitor, aqui no final, um glosação. Glosação, é. É porque a minha editora, Heloísa Ian, achou que seria interessante se o leitor pudesse ter uma espécie de um glossário no final do livro, porque tem muitas palavras que são ou da gramática ou da linguística mais avançada, assim, que a pessoa não vai saber. Ela vai chegar ali e vai dizer, opa, o que é isso exatamente? Ou eu não lembro ou eu não sei. Então ela tem o recurso de ir lá no final do livro, nesse glossário, se informar o que é, e voltar, e aí ela vai entender a piada toda, ou a piada ou a trama naquele momento, o que for. Isso pode acontecer em alguns momentos. E tem também em citadoras citações. É, eu falei em citadoras citações e glosação, não glossário, porque eu não vou agora fazer um glossário sério, no sentido de fazer verbetes enormes, entendeu? Então a minha ideia era isso, era fazer uma coisa simples, com essa intenção mesmo de auxiliar ali no momento o leitor. Claro que se ele quiser se aprofundar em determinados conceitos, ele vai ter que ir para os livros especializados, porque não se trata de um livro didático. Vitor, agora vamos falar de música também. Mês que vem você faz show aqui em Porto Alegre. É, nos dias 9 e 10 de agosto, eu faço um show que eu tinha muita vontade de fazer em Porto Alegre, que é reunir o Carlos Moscardini, um argentino que toca comigo, violonista, e o Marco Suzano, percussionista carioca, com quem eu fiz um outro disco, o Satolep Sambatão, e mais o Ian, meu filho, o Ian Ramil. E que é um tipo, para mim vai ser um pouco o encerramento dos shows do disco Fone mês que vem. Porque a partir daí eu vou passar um tempo fora do Brasil e provavelmente eu não vou voltar a fazer esse show, porque eu devo voltar de lá já focado num outro trabalho. Novas músicas já? É, eu estou com muita música nova, eu tenho todo um trabalho desenvolvido com a Angélica Freitas, uma poeta minha conterrânea lá de Pelotas. Nós temos já 15 músicas, mas eu, além disso, eu tenho muitas músicas minhas, de minha autoria, ou com outros poetas também. Então eu agora, nesse período que eu vou passar fora, eu vou fazer um período meio sabático, eu vou ficar compondo, escrevendo, lendo, vou ficar, vou me voltar um pouco para o trabalho bastante de criação. E aí lá eu vou entender qual é o próximo passo a ser dado. Porque eu faço coisas tão variadas, que eu mais ou menos tenho que ver qual é o melhor momento para se lançar um disco ou um livro. Eu tenho que mais ou menos medir meus passos. Legal. Vitor, obrigadão pela tua participação aqui. Obrigado, muito obrigado. Lembrando então que Primavera da Pontuação pode ser, tem uma sessão de autógrafos, hoje, às 7 horas da noite, na Livraria Cultura. E o show do Vitor Ramil, a gente fala mais tarde também, aqui em agosto, no Estação Cultura. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com dicas da agenda e também música ao vivo, com o do Trem de Minas, é um instante só.